Olha só você, depois que me perdi, veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfecho do meu amor, que pena, que pena Você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora, a minha ilusão, a louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena, que pena, amor Olha só você, depois que me perdi, veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfecho do meu amor, que pena, que pena